Que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132... Pode seguir aqui? ...do regimento interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesma os requerimentos do deputado. Esse é do Cleitinho. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a situação atual do turismo náutico na região do Lago de Furnas, buscando soluções para que o reservatório consiga operar sempre acima da cota de 762 metros, de forma a viabilizar os recursos múltiplos do Lago, favorecendo o desenvolvimento econômico do local. Sala das comissões, 10 de fevereiro. Assinado, deputado Cleitinho Azevedo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de minas e energia para debater o baixo nível de água da represa de Furnas, assinado, deputado Gustavo Santana. Justificação. Acreditamos ser de extrema relevância a realização de uma audiência pública para debatermos o baixo nível de água da represa de Furnas, já que afeta a vida de mais de meio milhão de pessoas em dezenas de municípios mineiros. Medidas são necessárias para remediar essa situação gravosa que assolam os reservatórios. Que a título exemplificativo, em dezembro de 2019, estava com apenas 12,23% da sua capacidade, nível muito aquém do desejado. As chuvas têm castigado Minas Gerais, deixando inúmeros municípios em estado de calamidade. E mesmo com essa quantidade de chuvas, o nível de água de Furnas continua baixo. Precisamos de explicações e esclarecimentos a respeito. O lago de Furnas não pode ser encarado puramente como fornecedor de energia elétrica. Sua função para o estado de Minas Gerais ultrapassa esse pensamento. O reservatório envolve todo um setor turístico, que gera economia e o consequente desenvolvimento econômico da região. Não deixando de mencionar sua relevância para a agricultura familiar, que necessita da utilização dessa água para sua subsistência. Nosso Mar de Minas, com suas estonteantes paisagens, atrai milhares de visitantes para nosso estado. Precisamos preservar e fortalecer nossas riquezas minerais e naturais. Diante do exposto, imperioso se faz a necessidade da audiência pública pleiteada. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique. Suma presidência, muito obrigado, deputado Gustavo Mitri. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados professor Ineu, deputado Virgílio Guimarães, deputado Mauro Tramontes, deputado professor Cleiton e Gustavo Mitri. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o desenvolvimento do turismo e o processo de reconhecimento do Parque Nacional Cavernas do Peruassu como patrimônio mundial por parte da Unesco. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados professor Irineu, deputado professor Cleiton, deputado Mauro Tramontes, deputado Virgílio Guimarães e deputado Gustavo Mitri, em que requer o senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia seja realizada audiência pública para debater o processo de instalação do novo centro de convenções para atendimento à região metropolitana de Belo Horizonte e seus impactos para o desenvolvimento do turismo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Gustavo Mitri. Agora passamos a informar os questionamentos para a Assembleia Fiscaliza. Senhor presidente, antes até de votar, eu analisava aí e pedia até para ver exatamente pelos dois assuntos que acabamos de votar, que eu não tinha visto aí. Então, o questionamento que eu faço, exatamente esses dois temas, Cavernas do Peruá-Sul e o Centro de Convenções, eles, os termos que estão colocados aí não caberiam também no Assembleia Fiscaliza? É o tema que... Eu começava aqui com a nossa assessoria e a minha dúvida era a inclusão desses temas que me lembrava que nós tínhamos discutido, era para ter os requerimentos, e eu exatamente procurava esses dois assuntos que nós tínhamos discutido. Eu acredito que pode ser incluído. Pode ser incluído também aí. Perfeitamente. Nós precisamos de fazer leitura novamente? Acho que eles estão lidos. A redação, eu creio que é a mesma. A inclusão dos dois é que acabamos de ler. Nós aprovamos eles em avulso. É apenas a inclusão, exatamente tal, do temário dos secretários, apenas isso. Não sei se tem necessidade de leitura, ler a mesma coisa, já acabamos de votar. Muito pertinente. E aí eu não teria mais nenhuma dúvida. Então, seguimos adiante. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Cultura e Turismo relativa ao primeiro quadrimestre de 2020 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Turismo, produção e segmentos turísticos. Ações da Secretaria voltada para o fomento do turismo nas instâncias hidrominerais do Estado. Turismo, produção e segmentos turísticos. Economia criativa. Políticas públicas de desenvolvimento da gastronomia, considerando a aprovação da Lei 21.936 de 2015, que instituiu a política estadual de desenvolvimento da gastronomia. Políticas públicas para a criação das rotas gastronômicas no Estado, com ênfase na valorização dos produtos artesanais em destaque, como queijo, azeite, doces, cachaça, vinhos, dentre outros. Turismo. Ações da Secretaria voltadas para a implementação ou manutenção dos voos regionais. Turismo, produção e segmentos turísticos. Interlocução da Secretaria com o Governo Federal para a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento do turismo. Turismo, produção e segmentos turísticos. Estado atual do projeto Estrada Real. Turismo, produção e segmentos turísticos. Ações da Secretaria voltadas para a promoção do turismo diante a comemoração dos 300 anos de Minas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, Os deputados que este subscrevem requerem que sejam informados ao presidente dessa Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Tema sugerido. Turismo, produção e segmentos turísticos. Situação do Lago de Furnas e impactos sobre a atividade turística. Inclusão de todas as regiões de Minas no material de divulgação turística do Estado. Conectividade da AITN e atração de novos voos. Concessão do Minas Centro e desenvolvimento do turismo de negócios na região metropolitana de Belo Horizonte. Concessão dos parques estaduais. Possíveis impactos na contaminação de marca mineira de cerveja sobre o desenvolvimento do turismo gastronômico. Projetos e perspectivas para a recuperação e incremento do turismo do conjunto arquitetônico da Pampulha. e com a inclusão dos dois requerimentos lidos no início dessa audiência. Os deputados, em votação... Pode encaminhar? Claro, claro. Pode encaminhar, senhor presidente? Claro. Primeiro, dizer da minha satisfação de estar aqui na Comissão de Turismo e Gastronomia e observo que essa solicitação, essa inclusão relativa ao complexo arquitetônico da Pampulha foi uma solicitação que eu fiz à presidência dessa comissão justamente por ter a certeza que a Lagoa da Pampulha e o complexo arquitetônico foi escolhido como um símbolo da nossa capital. Eu tenho a oportunidade hoje, deputado Virgínio Maranj, eu cresci ali, aquilo fez parte da minha infância, e hoje eu resido na Pampulha e tenho convivido com um certo abandono dessa área arquitetônica da Lagoa da Pampulha e, sobretudo, que nós temos um compromisso com a Unesco de manter como patrimônio da Unesco algumas exigências que ainda não foram cumpridas pela Prefeitura, pelo governo, então, acho oportuno que na Assembleia Fiscaliza nós tragamos à baila essa problemática porque nós não podemos, todos nós mineiros, temos na Lagoa da Pampulha um símbolo da nossa capital, um símbolo da nossa história. Então, fico muito feliz pela inclusão e vamos votar pela aprovação. Muito obrigado. Obrigado pelos gentios comentários, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. A presidência... A presidência... Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.